... ... ... ... ... ... ... Toda a madrinha se afilou! Eu sou bitto da face, sorriso, da porta do palco E o mal a boca получou-oido, o venho sempre Qual este for me ama, gente, nunca mais Eu nunca quero mais algo, porque eu não V sociando, não, não, não em bem Eu estou preso, homem os dos que causam Eu preto que eu não vou, pororo eu não Liste para você ver o desafio A Bíblia não amana, não é perigo A casa e o trabalho de um trabalho de um trabalho de um trabalho de um amigo Quis-me! Quis-me! A história do trabalho de um at치도 A vida transição Que passos no mundo do Brasil E, em relação ao trabalho de um trabalho de um grupo Quis-me, com isso em alguns lugares E o fim Quis-me! Ou seja, se nesta volta A história da vida Quis-me! A situação tem que ver E voa, 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 voa. E voa, 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 voa. E voa, 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 voa. E voa, 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 voa. E voa, 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 voa. E 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 voa, 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 voa. E voa, 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 voa.